Todas as coisas que tem em volta de você, ou tem petróleo nela, ou foi transportado com combustível derivado do petróleo. Portanto, o petróleo é fundamental na vida moderna, você não vive sem o petróleo. O petróleo é fonte de riqueza, mas também pode ser fonte de guerra, pode ser fonte de problemas. Portanto, o petróleo é não somente importante para a produção das coisas, mas ele é parte relevante da política e da geopolítica. Nós estamos vivendo um momento de disputas geopolíticas muito importantes em relação ao petróleo. O Brasil tem uma situação ótima, porque nós descobrimos as maiores descobertas do petróleo nos últimos 30 anos. O pré-sal brasileiro é o maior potencial de crescimento de produção que se espera no mundo de petróleo. E se é isso, é verdade, há uma disputa internacional muito grande de quem controla e quem trabalha nesse setor. O governo brasileiro, com o apoio do Congresso de 2010, aprovou um conjunto de leis que regulam de forma a viabilizar nesse setor o melhor benefício para o povo brasileiro. Se definiu uma nova forma de contratação de quem vai cuidar do petróleo com a partida de produção. Se definiu que a Petrobras é uma empresa chave nessa questão, sendo a operadora única para produzir esse petróleo e já está demonstrando isso com a velocidade da produção do pré-sal. Se definiu que haveria uma política para utilizar tudo tudo que pudesse ser feito no Brasil seria feito no Brasil, uma política de conteúdo nacional que iria criar um milhão de postos de trabalho para os brasileiros e empresas no Brasil e com isso você teria uma expansão do setor do petróleo gerando emprego e renda para milhões de brasileiros. Além disso, essa situação iria gerar recursos que o governo ia captar, ia colocar num fundo soberano que iria financiar principalmente a educação melhorando a vida de nossos filhos e nossos netos. Você com isso teria um aumento da produção presente e com um aumento do futuro porque esse teria um grande investimento na área de educação. Tudo isso está sob ameaça hoje. Está sob ameaça com a mudança da lei de partilha no Congresso Nacional, está sob ameaça com o risco da política de conteúdo nacional não poder ser viabilizado por causa dos efeitos da operação Lava Jato sobre as empresas produtoras de unidades de petróleo. E você está com uma situação em que a população precisa se mobilizar porque o impacto dessas mudanças é muito grande sobre a vida de todos nós. Venha para a luta. A Petrobras está nesse momento com alguns problemas de caixa porque os preços dos derivados ficaram defasados do preço internacional o que afetou o caixa da companhia. Consequentemente, ela precisa aumentar a arrecadação de recursos para viabilizar o financiamento dos seus investimentos e reduzir seu endividamento. No entanto, o programa que está sendo apresentado é um programa que reduz o tamanho da Petrobras, que diminui a integração entre os diversos setores da companhia e pode ameaçar o longo prazo da companhia. É preciso pensar que esse desinvestimento, ou seja, a venda desses ativos tem que ser selecionada. Não pode ser generalizada como está sendo feito. De tal maneira que a busca de recursos no curto prazo não ameaça a vida de longo prazo da companhia que ela é essencialmente uma empresa de longo prazo.